Tá aí o nosso rancho, frente top de linha, com a grama, com as plantas, chegar aqui mais pra próxima pra vocês verem, já tenho mostrado, mas cada dia que passa as plantas ficam mais bonitas, viu? Tá aí, a gente tá na frente da casa, nossas plantas, muitas delas floridas, nossa grama esmeralda, aqui tá show de bola. E também essa outra grama aqui, que fica aqui na lateral do tanque, ou na piscinazinha, os meninos tomam banho. Tudo muito bonito, viu pessoal? Show de bola! Minhas aves, minhas penosas estão aí, ó, crescendo, os pintos já estão grandes. Pegar aqui na descida, ó, também fiz mais outra linha de grama ali, ó, pra vocês perceberem aí, ó. Tudo muito bonito, os coqueiros, beleza? Se inscreve, deixa o like.